Foi lançado o novo iPhone, construído ali do zero para a IA da Apple, o iPhone 16 tem um monte de coisas que fazem a gente refletir aí sobre o futuro das interfaces, do nosso relacionamento com esse dispositivo, mas também tem umas reflexões aí interessantes de outros lançamentos deles, do evento como um todo, que eu queria comentar por aí. Você chegou a ver o novo iPhone, Clara? Tipo, entrou na sua bolha um pouquinho? Certamente teria entrado, caso eu tivesse tido uma bolha essa semana, né? Eu estava capturada por um minicurso, eu assisti 27 horas de aula nos últimos dias, então assim, eu não sei o que está acontecendo no mundo, então eu não vi, eu não cheguei a ver o novo iPhone, estou curiosa para saber o que você vai mostrar para a gente hoje. Boa, eles falam assim, ah, foi construído do zero, né? Como é que é? From ground up? Ah, mudou muito, tem muita dúvida. Não, é aí que está, tipo, é o que eles trazem, entendeu? Mas na interação tem algumas mudanças e eu vou comentar um pouco sobre isso. Mas eu vou começar falando sobre o evento, que eu acho a Apple filha da mãe demais, assim, porque me pega muito, eu não consigo não gostar, tipo, começar a ver, eu falo assim, cara, eu fico encantado, assim, é meio complicado. É o nosso flamboi, né, pessoal? É o nosso flamboi. Infelizmente, enfim. A live do evento, ela começa mostrando uma moça que não é modelo, né, tipo eu e você, assim, com roupas fitness e sem um braço. Daí ela estica o outro braço com o Apple Watch e ativa a música com o gesto de duas leves pinçadas de dedo pelo assistive touch, com o mesmo braço que está com o relógio no pulso, né? A vibe aqui é que a Apple, ela não está contando que ela é acessível, mas ela está mostrando na cara e na maior naturalidade, na frente, como a primeira coisa do evento, o quão acessíveis e focados na saúde eles estão buscando ser, né? Aí eles vão mostrando, claro, nesse começo de evento, outras pessoas usando outros recursos e depois colocam lá o nome da tela dessa pessoa e por que elas usam o celular, né? Então, no caso da moça que eu falei aqui, é a Melissa, né, que usa o assistive touch, né, para ter uma vida mais acessível, mas eles falam da Susan, né, e mostram ela na tela, falando que ela usou o fone de ouvido para chamar a ambulância em um acidente, falam de uma moça cadeirante que usou o ditado para sua graduação, daí falam de um outro moço que o celular acionou o resgate quando detectou uma batida de carro e assim por diante, né? Então, o cerne da apresentação não é sobre as funcionalidades e os specs dos produtos, né? Mas sobre humanizar e nos fazer empatizar e nos colocar no lugar do uso dessas coisas, e ali é muito sobre focar isso, né, na conexão que a gente deseja muito com pessoas. O foco não é a tecnologia como protagonista que domina a nossa vida, que é a agonia que a gente vive hoje, mas a tecnologia como coadjuvante que serve de ponte nessa narrativa, né? E é um entendimento muito sensível de que a gente quer menos dessa tecnologia que aliena e mais da conexão real com as pessoas. E eles entregam exatamente essa narrativa, assim. Mesmo eles sendo parte da tecnologia que aliena a gente, no final das contas, né? Eles são... Enfim, o iPhone é responsabilidade deles, é por isso que a gente está com o celular na mão enfiado todo dia aí. Mas é surreal e eu não consigo não ficar encantado com a forma deles de contar histórias, sabe? E é um flex, assim, de usabilidade mesmo, de storytelling, de posicionamento de marca, que eu acho que é meio de outro mundo, assim. E especificamente de usabilidade que acaba me encantando, porque usabilidade em muito produto, tanto digital quanto físico, é uma coisa segunda, é um afterthought, assim. Uma coisa que ela aparece em outro momento. E aqui foi a primeira coisa que apareceu no evento, e eu achei isso bastante interessante. Você bota fé um pouco nessa narrativa? Meio perverso também, ao mesmo tempo, né? Exatamente, assim. Eu que não tenho esses olhos tão generosos com a Apple, eles têm batido muito nessa tecla nos últimos eventos, nos últimos lançamentos, né? Sobre como... Quase mostrando não só como equipamentos muito importantes para a acessibilidade de pessoas com deficiência, mas também quase como um equipamento que ajuda na saúde, né? O smartwatch, por exemplo, um equipamento que detecta diferenças no batimento cardíaco e tudo mais, é uma coisa que eles já bateram muito nessa tecla. E para mim, soa muito estranho e desconfortável, porque são produtos que têm esse preço, né? Eles são vendidos nesse mercado de luxo. Então, não acho que soa bonito e legal mostrar o tanto que oferece mais qualidade de vida, considerando que eles não são feitos para serem acessíveis financeiramente para as pessoas. Então, eles mostram o potencial de transformar a vida das pessoas, sendo que muitas pessoas com deficiência não vão ter condição de ter esses equipamentos por uma escolha da empresa dos seus produtos para esse segmento do mercado de luxo. Então, para mim, na verdade, escancara exatamente uma perversidade, acho que essa é a palavra, assim, da empresa na sua segmentação de mercado, sabe? Porque ou você vai melhorar a vida das pessoas com deficiência e, portanto, o maior número possível de pessoas com deficiência deveria ter acesso ao seu produto, ou você está fazendo um celular mais caro do mercado, sabe? É, de fato, assim, a Apple, eu até sei, aí eu não vou conseguir aprofundar muito no assunto porque eu não tenho esse conhecimento, mas ela tem um tipo de desconto específico para pessoas com deficiência e tudo mais, mas mesmo assim, ela não deixa de ser um dispositivo de luxo mesmo nesse contexto, né? Quando a gente fala sobre o acesso, né, a ele. E eles inclinam ainda mais nessa ideia dentro dessa vez aí, né, que eles anunciam algumas novas funcionalidades do Apple Watch especificamente. Esse evento, ele não é só do iPhone, né? Ele é do iPhone, Apple Watch e dos AirPods, no final das contas. Sim, sim. Mas muito bem pontuado. Eu acho a narrativa muito boa, mas eu sei que tem uma coisa por trás, assim, não ignoro. Mas falando do iPhone agora, começando pelo ponto principal, assim, que é a Apple Intelligence, né, que é a inteligência artificial proprietária deles. Sobre a IA da Apple, a gente meio que já falou num episódio exclusivo aqui do podcast sobre a WWDC, né, que é a Conferência de Pessoas Desenvolvedoras, né? Então, se você aí que está ouvindo quiser ouvir mais detalhes, tipo assim, uma hora de detalhes só sobre esse assunto, você pode ouvir a nossa reflexão completa lá nos nossos exclusivos, que está bem bacana, tá? É o nosso exclusivo número 30. Mas comentando aqui um pouco rapidamente, porque é uma parte central do evento, essa nova integração da IA com o dispositivo faz pensar, faz a gente pensar, né, no conceito da Natural User Interface, né, que eu comento um pouco, que é a interface de usuário natural, que é tentar aproximar o nosso uso do que é uma interface natural para o corpo humano, né, tipo com voz, conversa, gesto, né, e aqui aparece muito mais. Então, a ideia é um avanço de tentar trazer a Siri quase como se ela fosse o seu iPhone por inteiro, e não só uma funcionalidade dentro dele, né, de maneira que ela esteja intimamente integrada com toda a interação que a gente tem com o celular, quase que da mesma forma que a gente entende os ícones de aplicativo da interface que são o celular, sabe? Então, a inteligência artificial passa a ser também o celular e não só uma parte dele, né. Daí, nessa linha, a Siri, ela está mais presente, claro, mais disponível nas interações com o iPhone, inclusive refletindo na nova animação, que não é só uma bolinha ali embaixo, mas, assim, é o celular inteiro que brilha, como se esse novo celular, essa nova coisa ali, estivesse falando diretamente com você. E é uma inteligência artificial que eles vão comentar que traz linguagem, imagem, ação, isso é muito fundamental, essa parte de ação, e contexto pessoal, incluindo aqui o Screen Awareness da Siri. Ou seja, a partir de agora, ela vai ser capaz de ver a sua tela para te responder mais contextualmente. O que me dá um calafrio só de pensar, que eu não gosto, assim, apesar de ter... Eu consegui pensar em casos de uso, mas, putz, ter a Siri lá olhando para a minha tela o tempo todo, sei lá. E é importante comentar, né, que apesar da Apple prometer segurança de dados, que serão usados só para realizar as suas tarefas de forma local, ali, sem armazenamento, apesar disso, a Apple tem algumas portas de contato com a OpenAI por meio de algumas novas funcionalidades, né, o que deixa tudo muito menos seguro e menos confortável. Eles não citam a OpenAI nesse evento do iPhone, veja bem, mas eles comentam do chat GPT pontualmente. Eu até fiquei na dúvida se eles tinham tirado essa integração, mas eles falaram assim, ó, chat GPT, um momento, muito rápido, sabe? Eu falei assim, ah, então ainda está rolando, né? E lá na WWDC, essa integração com a OpenAI, ela foi muito falada, né? E é importante comentar que a integração, ela acontece em um momento um pouco diferente, não é durante toda a interface, mas você vai usar essa integração, tá ligado? Você não vai fugir disso e isso coloca em risco um pouco o seu uso e os seus dados, né, de maneira geral. Então, é um pouco sobre isso, assim, que eles comentaram da IA. Vocês podem escutar mais lá no exclusivo, né, número 30, mas é o que aparece aqui. Você usa a Siri hoje, Clara? Você tem pensamento sobre essa IA? Eu não uso a Siri, a Siri pra mim, ela só aparece pra me incomodar quando eu não falei com ela ou quando eu cliquei sem querer. e as poucas vezes que eu tentei usar porque eu tava, sei lá, fazendo alguma coisa com as minhas mãos e precisava de uma informação, ela só não me entendeu. Então, tipo assim, a minha experiência com ela é péssima. Eu entendo que a Apple quer melhorar, mas assim, gente, de novo, não sou hater, tá? Mas eu sou bastante crítica. Bora. Mas a integração com a OpenAI pra mim mostra que a Apple tá meio que pagando qualquer preço pra não ficar fora aí dessa otimização por inteligência artificial e eu não vejo isso com os bons olhos, né? É uma empresa que a gente sabe, né, de todos os problemas éticos envolvidos, a gente comentou isso com bastante detalhe no exclusivo, mas é isso, é uma empresa extremamente questionável em termos éticos, né, que se envolveu já em vários problemas e especialmente na questão da privacidade do uso de dados e me parece absolutamente incoerente com o discurso da empresa que sempre valorizou a privacidade agora está se aliando com justamente a OpenAI. Então, é isso, né, pra mim parece, é isso que parece, tá todo mundo nessa corrida da inteligência artificial, a Apple não quer ficar de fora e topou pagar um preço altíssimo, né, que é se envolver aí com a OpenAI. Enfim. E a OpenAI deve estar o quê? A chance maravilhoso, porque além de muito dinheiro pra caramba, olha o acesso a dados que eles vão ter agora, porque, assim, era já muito difundido, né, o chat de APT, etc., mas ainda muito nichado. Agora você colocar isso no iPhone ali com milhares, milhões e milhões de pessoas, né, utilizando ali, Estados Unidos principalmente, chega num outro patamar, assim, de conseguir capturar dados pra, enfim, né, poder treinar, talvez. E é uma legitimização absurda também, né, Léo? Pra caramba, é um discurso. Ser parceiro da Apple, que é essa empresa que passou isso décadas, né, falando que valoriza a privacidade e o segurança. Então fica parecendo, ah, então a gente é ótimo, então. É isso, é isso. Enfim. E aí tem uma outra coisa interessante nesse iPhone que vale a pena ser discutida, assim. E aí já mudando da IA, tá? Que é o fato, claro, de que esse iPhone agora vai ter um novo botão físico na lateral do aparelho. Olha. Além dos botões de volume, de bloqueio e de ação, né, os de ação já tinham sido introduzidos no ano passado, que eles podem ser personalizados e tudo mais. Agora vai ter um botão de câmera. E me incomoda um pouco, na verdade, ter um botão dedicado pra câmera, que ele vai um pouco no movimento contrário do que estabeleceu lá o primeiro iPhone, né, que foi você abrir mão dos botões físicos, personalizados, pra abraçar a versatilidade de uma tela touchscreen que adapta toda, né, a sua interface pra cada novo app. Daí, com mais esse botão, eu sinto que começa a ter botão físico demais no aparelho. Então, eu acho que começa a ficar confuso ali e demandar uma certa coordenação. Daí, o que acontece é que agora a gente tem um botão sempre disponível que, caso você esbarre nele sem querer, ele corre o risco de te catapultar completamente pra fora da interação que você estivesse, ali te jogando diretamente pra câmera, né, o que pode acontecer com frequência pra alguns usuários menos coordenados e eu fico muito curioso pra saber como que isso vai ser na prática. Apesar disso, apesar de ser contra esse princípio inicial da interface adaptativa, eu acho que faz, em algum sentido, a gente entender que a câmera, ela ainda é bem principal na interação com o aparelho, inclusive a razão de comprar pra muita gente. Além do mais, pode ser interessante ter esse botão sempre disponível, né, porque ele facilita essa ideia de você pegar o celular e capturar uma coisa no instante que ela acontece, né, que é um problema que eu tenho com alguma frequência, eu quero capturar alguma coisa e não consigo, aí eu fico lá titubeando na interface até achar a câmera e aí eu não acho a tempo de, sei lá, passou alguma coisa e foi embora, né, então, pelo menos essa velocidade faz muito sentido. Além disso, esse botão agora, ele tem um nível de toque adicional, que não é só o apertado, mas também um levemente apertado, que nem a gente faz com câmera de verdade, sabe, assim? Tem dois estágios, né, um estágio... Pra focar. Isso, a gente usa pra focar, exatamente, aí você só encosta, foca, aí depois você aperta, né? Só que no caso do iPhone, o mesmo gesto, ele vai ser feito pra você ajustar algumas configurações personalizadas da foto, tipo exposição, zoom, essas outras coisas. E eu gosto muito dessa forma de trazer essa funcionalidade, assim, que parte muito daquela heurística de o Nielsen, que é trazer uma correspondência entre sistema e mundo real, que é você imitar algo que existe no mundo real pra introduzir uma nova funcionalidade e as pessoas entenderem como funciona, né? E aqui, no caso, tem esse paralelo especificamente com câmeras profissionais. E é isso, assim, tem o fator, né, por último, assim, que esse botão, ele encontra algo que a Apple faz com frequência, né? Que é sempre ter alguma coisa visual, física, perceptível pras outras pessoas verem a olho nu que você tem um novo iPhone e tentar alcançar esse status, né? e de alguma forma provocar essa angústia sua de que você não está com o aparelho mais novo, né? Então, tem essa parte perversa também. O que você achou desse botão de fotografia, Clara? Eu achei engraçado, que é tipo, começamos do zero que vira, temos um novo botão, tipo, não muda muito mais do que isso, o resto é software, né? Assim, a própria nova IA, eles falaram que vai ser uma atualização que vai estar disponível daqui a um mês, né? Não sei se vai ser só nesse aparelho, provavelmente vai estar em alguns outros também. E eu acho que é isso, highlights, muito rápido, a Apple Watch agora vai olhar para a pineia também de sono, o Airpods vão agora ter suporte para o USB-C, então, o reflexo positivo da legislação europeia aí, refletindo em outros dispositivos. O Airpods Pro também, ele está sendo mais marketado como um aparelho de saúde de ouvido, né? O que eu acho bem legal, eles falam de algumas coisas lá de proteger o ouvido, também sobre uma tecnologia assistiva para melhorar a audição de pessoas com baixa ou média perda auditiva, então isso é interessante também. Eles falam muito da ideia de serem carbon neutral, né? neutros em carbono até 2030. E esse é o evento, basicamente. O resto eu acho que não chama muita atenção. o resto eu acho que